Queridos irmãos e irmãs, nesta solenidade da padroeira do Brasil, o nosso irmão Emmanuel emitirá seus votos solenes e perpétuos e da Igreja receberá a consagração monarquia. E para esta solenidade, a Igreja do Brasil escolheu como primeira leitura um trecho do livro de Esther. Esther, que é figura de Maria, que intercede pelo seu povo. Foi o que escutamos na primeira leitura. Esther que intercede, Jutorei, por seu povo. Após sua assunção, a Mãe de Deus assume a missão de interceder por toda a humanidade até o retorno glorioso do Senhor. Portanto, Maria é a nova e eterna Esther. Conhecemos a narrativa do livro dessa mulher bíblica, que intercede por seu povo junto ao rei, correndo risco de vida. Esther, aproxima-se do soberano ao invadir os recintos reais, que a ninguém era permitido. Entretanto, sua beleza, a beleza de Esther, cativara o rei. E o rei se encanta com a sua beleza, como nós cantamos, o salvo responsável. O rei se encanta com a sua beleza. De sua parte, Maria também correu risco de vida, com a mesma gravidade. Maria, a aceitar ser a Mãe do Cristo, poderia ser apedrejada, pois ainda não vivia com seu esposo José, conforme o costume da época. O conseguinte, os santos de todos os tempos e culturas, exatamente como Maria tiveram essa beleza que nada pôde ofuscar. E que beleza é essa que Maria teve e que encantou o rei, seu filho? A beleza de serem bons. A beleza de estarem a serviço dos outros. A beleza de pensarem nos outros. A beleza de correr o risco de vida para salvar os outros. A beleza de saber otimizar a autoridade constituída em favor dos outros. A beleza de prolongarem no tempo as palavras e o gesto do Salvador. Pai, perdoa-os, pois não sabem o que faz. O monge de São Bento, como todo cristão, é chamado a viver a vocação de Estéia e da Virgem, ou seja, viver a beleza que acabamos de mencionar e também a missão de interceder por toda a humanidade. Diz, todos nós sabemos, mas saber ainda não é viver. Porém, para realizar uma missão em favor do povo de Deus, o cristão, o monge, o religioso, é preciso que ele seja ele mesmo. Um grande filósofo e teólogo da igreja, atualmente pouco conhecido, chamado Romano Guardini, que faleceu em 1968, afirmava num de seus livros. É um exercício, é um exercício, é um exercício de assésio, é um exercício de assésio ser eu mesmo. É um exercício de assésio ser eu mesmo. E ele continua. Devo renunciar ao desejo de ser diferente do que sou. Devo renunciar à posse de talentos que me foram negados. Reconhecer minhas limitações e respeitá-las. Na raiz de tudo está o ato de aceitar. Devo concordar em ser o que sou. Concordar em ter as qualidades que tenho. Concordar em manter-me dentro dos limites que me foram traçados. Por isso, é um exercício de assésio ser eu mesmo. Na escola do serviço do Senhor, como São Bento chama o mosteiro, e isso vale para todo cristão, não importa o lugar onde ele se encontra na igreja, o monge vai se exercitando nessa assésio de se aceitar a si mesmo. E isso só é possível na descoberta da alteridade. se não aprende a aceitar o outro como é, como age e como reage, muito provavelmente não aceitará a Deus como age, reage e consequentemente jamais se aceitará a si mesmo. nessa escola o monge não aceita o lugar que lhe compete, não aceitará o lugar do outro na comunidade e nem o lugar de Deus na história, na história do outro e sua própria história. Se o discípulo não aceita que os donos do Espírito Santo são derramados na comunidade ou na família para a utilidade da igreja, não aceitará os talentos de seus irmãos. Nosso irmão Emmanuel já presbítero quando ingressou após anos de exercício nessa sede onde trabalhou como padre de aceitar-se a si mesmo realidade preliminar para viver bem no Evangelho e desempenhar com êxito qualquer missão na igreja. hoje o nosso irmão Emmanuel pede a concordação do Espírito Santo. Sabe perfeitamente que essa sese de ser o que ele é esse exercício de aceitar o que ele é não terminará. Porque o pecado que habita em nós nos inclina sempre a buscar ser o que nós somos e o que não seremos. Se não vive a sese de aceitar-se a si mesmo, o outro não será uma realidade em sua vida. Portanto, nunca objeto de intercessão e de amor. terá uma vida espiritual autista voltada para dentro de si mesmo oposta à dinâmica do amor de Deus que é saída de si e ir ao encontro do o verbo eterno que veio ao nosso encontro. nesta celebração vamos pedir a intercessão da Santa Mãe de Deus por nosso irmão Emmanuel. Chamado a viver a sese do aceitar-se a si mesmo e a missão de interceder por todos aqueles que estão se perdendo em vão nos esforços de buscar ser o que jamais serão. numa sociedade onde se valoriza o parecer ser o aparente a imitação o que briga sem precisar ser. Nosso irmão Emmanuel com a graça de Deus na sese de ser ele mesmo poderá em paz e em grande humildade desfrutar das alegrias da vida monástica e eclesial. Pois a nós matizados é nos oferecido o vinho novo o vinho que transformado em sangue do Senhor nos prepara para as alegrias da eternidade que no banquete eucarístico sacramentalmente e já antecipa-nos. Deus nos abençoe. é que o o o o o o o Amém.